Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo manhã desta sexta-feira começa agora. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio deixou seis pessoas feridas, quatro delas crianças na Avenida Brasil, na Compensa, zona oeste da capital. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, seis pessoas ficaram feridas depois de um veículo capotar e cair dentro do Igarapé aqui na Avenida Brasil, na Compensa, zona oeste de Manaus. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira. Havia quatro crianças no carro e dois adultos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo informações de testemunhas repassada à polícia, o veículo modelo EcoSport vinha sentido centro-bairro em alta velocidade quando perdeu o controle. Bateu contra a mureta de proteção e caiu de ponta cabeça dentro do Igarapé. Há duas versões que tentam explicar o motivo do acidente. Testemunhas informaram que o EcoSport teria sido trancado por um caminhão e acabou sendo jogado para o lado esquerdo da pista. O carro quebrou a mureta e caiu no Igarapé. O condutor do caminhão teria fugido sem prestar socorro. Outras pessoas falam que o condutor do veículo teria apostado um racha com outro carro, modelo Siena. Durante a corrida, ele teria perdido o controle e capotado e teria sido aí jogado para fora da pista. O veículo ficou completamente destruído e pedaços do carro estavam jogados na pista. Por volta das onze da noite, o carro foi guinchado de dentro do Igarapé. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Policiais da 8ª CICOM atenderam a ocorrência. Equipes do corpo de bombeiros foram acionados, mas não chegaram a atuar porque as vítimas conseguiram deixar o veículo antes. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito auxiliaram no tráfico de veículos aqui da área. De acordo com a polícia, os dois adultos foram encaminhados pelo serviço de atendimento médico de urgência para o pronto-socorro 28 de agosto. Já as quatro crianças foram encaminhadas ao pronto-socorro da criança. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Menos de 24 horas depois da divulgação do estupro da funcionária de uma sorveteria na Betânia, zona sul de Manaus, o acusado decidiu se entregar à polícia. Ele é um adolescente de 15 anos. Durou pouco a liberdade do suspeito. Ele foi preso depois que a polícia divulgou o vídeo do estupro. Nas imagens, o adolescente chega, rouba o caixa e leva a funcionária para os fundos da sorveteria. Eles entram no banheiro. Sete minutos depois, o suspeito sai sozinho e deixa a atendente trancada. Instantes mais tarde, ela consegue sair com a roupa rasgada e chorando bastante. As imagens do crime foram amplamente divulgadas nas redes sociais. A própria família do suspeito o reconheceu e ficou com medo. Isso porque ele já estava sofrendo várias ameaças de morte. Foi quando a mãe dele decidiu entregar o filho à polícia. A família ficou muito preocupada com essa repercussão nas redes sociais e muitas ameaças estavam surgindo para a vida dele. E quando eu cheguei lá, o irmão dele seguia a página, confiava no trabalho da polícia militar e deixei o telefone. E quando foi agora à tarde, a mãe dele me liga, dizendo que ele queria se entregar. Ele foi levado ao sétimo DIP. Em depoimento, chegou a negar o estupro. Mas depois, decidiu confessar. Ele chegou a falar para mim, durante a entrevista lá com ele, que realmente levou ela para o banheiro, que tirou a roupa dela dentro do banheiro e que não chegou a fazer o ato da penetração. O acusado disse ainda que cometeu o crime porque tem problemas mentais. Mas isso não convenceu a polícia. A vítima tem 26 anos. Ela também esteve na delegacia e reconheceu o adolescente. Agora, o delegado Carlos Augusto, que está à frente do caso, espera o exame de corpo de delito. E só aí vai enviar o caso para a justiça. A gente não tinha o conhecimento de que ele era menor de idade. E com esse fato novo, a gente vai fazer os procedimentos legais para salvaguardar todos os direitos dele. E, posteriormente, a gente vai colocá-lo à disposição da justiça, da infância e da juventude. Enquanto isso, o adolescente, que não tem passagem pela polícia, vai ser levado ao Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. E agora vamos ao esporte. O Amazonas é destaque no Brasil em luta de estilo livre. A informação é da Confederação Brasileira de Wrestling. A entidade está em Manaus e negocia com o governo do Amazonas a realização do Campeonato Sul-Americano 2017-2018, aqui na capital, em novembro. O Campeonato Sul-Americano de Luta Olímpica estava previsto para ser realizado na Venezuela. Mas, por causa da crise política e econômica que o país enfrenta, a Confederação Brasileira pretende realizar o evento aqui em Manaus. Foi uma luta muito grande para a gente conseguir trazer esse evento para cá. Mas está sendo um sucesso. Todas as crianças que estão participando estão muito felizes. E é muito legal por ser um evento cadite, né? Ou seja, é um evento de base. Todas as crianças que vão estar aí competindo durante muitos anos estão bebendo da fonte e tendo a oportunidade de conhecer um dos estados mais lindos do Brasil. Representantes da Confederação estão aqui na capital para prestigiar o evento More in the Meadows. Uma espécie de treinamento internacional em que vários atletas de wrestling do Brasil e do exterior lutam e trocam experiências. A vinda desse seminário para Manaus, a vinda desses atletas para Manaus, desses técnicos, sem dúvida alguma, vai deixar um legado muito importante para o esporte amazonense. O Amazonas tem se destacado nas competições nacionais e internacionais em lutas de estilo livre. Segundo a Confederação Brasileira, pelo menos cinco atletas devem fazer parte da seleção para as Olimpíadas em 2020. Durante a coletiva, na sede do governo, também foi anunciado a chegada de quatro tapetes olímpicos para o centro de lutas na Vila Olímpica. Vamos de mais esporte. Agora você vai conhecer a história de um peruano que ganhou a vida aqui em Manaus por meio do futebol. Entrar aqui é como voltar no tempo. Reviver uma época em que o estádio Ismael Benigno, a famosa colina, ainda era desse jeito aí. Hoje está tudo bem diferente. Do antigo, só restaram as lembranças na memória deste peruano. Mano, eu tenho lembranças muito bacanas aqui. Aqui comecei a... aqui foi minha história. Comecei a trabalhar aqui. Aqui encontrou os primeiros clientes. Mas clientes? É isso mesmo. Os primeiros jogadores que eu conheci, os primeiros foram Macapá, o baixinho, que era o roupeiro neguinho. Eu cheguei, me apresentei, falei para eles que eu costurava. E na hora, não pensaram duas vezes. Na hora, levei, apareci quatro pares de chuteiras de manhã e eu cheguei quatro e meia da tarde com as chuteiras. Mostrei, se amarraram tanto que Manaus todo me começou a conhecer. Nesse cantinho de casa, Luiz cuida delas, as chuteiras. Logo quando chegou aqui em Manaus, foi a profissão que encontrou, Luiz deu um jeito na chuteira de muito atleta, como o ex-atacante Delmo. Na lista de clientes tem até jogador que posou para a revista sensual feminina, que jogou em Manaus nos anos 2000, Alexandre Gaúcho. Além de nomes renomados, como o ex-atacante Túlio Maravilha, na época em que atuou pelo Fast. Em casa, Luiz guarda vários pares de chuteira. É que usa um pouco de uma daqui e de outra dali para arrumá-las. Daqui, vão para os pés dos atletas. Na primeira rodada do Campeonato Amazonense, o jogo era entre Penharol e Fast. Luiz entregou os pares de chuteira para dois atletas. E um específico teve sorte. Fábio saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória aos 46 minutos. Tá, tá certo que foi de cabeça, mas tá valendo. Deu sorte. Voltando à casa de Luiz, agora ele está trabalhando de carteira assinada, mas mesmo assim não deixou a profissão de lado. Pelo contrário, se especializou. Há quase cinco anos, o Luiz trabalha com carteira assinada. Mas se engana quem pensa que ele deixou de lado a profissão que por muito tempo foi o ganha-pão da vida dele. E é aqui neste espaço, na casa do Luiz, que ele chama de centro de operações, que ele trabalha para dar conta de tantas demandas. É que além das chuteiras, ele também confecciona caneleiras. Confecciono caneleiras, faço o seu site, recupero o seu site, faço material funcional, de vez em quando faço uns trabalhos para o pessoal deficiente. Este peruano aprendeu com a vida que é preciso se reinventar. E isso não é de hoje. Vale lembrar que essa história a gente começou a contar lá na colina, né? Pois é. Foi na antiga colina que o Luiz também inventou com outro membro da comissão técnica do São Raimundo, time daqui da cidade que o Luiz trabalhou na época, a liga de tração. Este material que é tão tradicional entre os clubes do país e do mundo, que tem o objetivo de desenvolver principalmente a parte física do atleta. Esse material aí, hoje, já foi bastante modificado. Mas, na época, quando o Luiz teve a ideia, ele foi feito com outro tipo de material. Isso também está na memória deste profissional. Sidor se amarrou com isso aqui. Ele me trocou uma chuteira adidas, novas. Aliás, pra mim era nova. Mas, por uma borrachinha que eu faço pra trabalhos de adutores. Ele me falou, mano, me falou irmão, me falou espanhol. Eu não tenho dinheiro agora. Mas tu aceita esta chuteira? Eu falei, vou pegando. Como a ideia não foi patenteada, o mundo resolveu imitar. E pensar que o Luiz nem imaginava vir para Manaus. Ele queria mesmo era chegar aos Estados Unidos. Deu tudo errado. Tive um acidente de trânsito. Bebi um fim de semana. Segunda-feira o carro me atropelou. Acordei quarta-feira. No fim, o errado deu certo. Para quem chegou com o pé na frente e outro atrás. Até que este peruano se virou bem por aqui. Tudo que eu conquistei foi graças a isso. Tudo que eu conquistei. Tudo. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho